Pois é, como você pode ver, eu estou no estúdio aqui da TV Correio e hoje o grupo Correio foi invadido, sabia? Adivinha por quem? É brincadeira, não foi uma invasão não, foi uma visita, muito bacana, feita por estudantes do oitavo ano da escola Oneide de Souza Tavares, na Folha 30. Eles conheceram a rádio, onde bateram papo com Silas Cabral, também foram até a redação do portal e do jornal Correio, onde puderam ver os registros históricos de nossa região, visitaram a gráfica onde puderam conhecer as máquinas que fazem diversos trabalhos, inclusive a impressão do jornal e é claro que eles passaram um bom tempo conhecendo a nossa TV Correio e no final foi só alegria e aprendizado. A visita dos alunos faz parte de uma parceria entre a escola Oneide Tavares e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Trata-se da residência pedagógica para estudantes de letras língua portuguesa. Como explica esta universitária? Esse contato com as especificidades do jornal, em relação à gráfica, à rádio, à parte de redação e até mesmo do ao vivo do jornal, referente à televisão, é muito importante para que eles possam ter um conhecimento maior de como funciona, a importância do jornal que está presente nas suas casas. Bom, agora vamos ouvir alguns dos nossos pequenos visitantes. Eu estou achando ótimo, aprendi várias coisas que eu não sabia, tipo a impressão, como que é feito o roteiro, as imagens, como que é feito aqui o estúdio mesmo. A visita está sendo muito didática, conheci profissionais muito capacitados que têm muita coerência em suas atividades profissionais e consegui aprender muitas coisas em relação a notícias relevantes, a temas e críticas que abordam toda a sociedade. Um jornalista importante, como eu estava falando para o senhor, mas sim o pessoal que está atrás editando, o diretor que vai atrás da notícia, sem nada disso acontece e está sendo espetacular, um aprendizado imenso para a minha vida, experiência única. Muito obrigado. Por nada, amigão. E voltem sempre. O Grupo Correio está de portas abertas.